Oi, oi, gente! Olha eu aqui de novo! E eu estou aqui pra te mostrar o nosso podcast, videocast Entre Astros, porque nós somos seres espirituais vivendo a experiência terrena, são várias camadas que compõem o nosso ser. E hoje eu tenho a honra, mas ó, meu coração tá palpitando, assim, tum, 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 que eu estou recebendo aqui ela, advogada, jornalista, maravilhosa, comunicadora, ela faz tanta coisa que eu não sei nem, nem como falar com ela, que é Michelle Barro! Lindeza, muito obrigada pelo convite, eu que tô feliz de estar aqui com você, porque eu já te admirava muito, a gente se falava, e eu queria muito te conhecer pessoalmente, só agora, gente, que eu tô conseguindo conhecê-lo pessoalmente. Eu digo a mesma coisa, quando eu vi, gente, eu vou contar um segredo, viu, Michelle? Eu tava lá no meu Instagram, bonitinho, postando coisa, fazendo story, oi, insta-seguidores, aí eu vejo, Michelle Barros te segue, eu falei, ô, meu Deus! Eu falei, é hoje, é o dia de sorte! Aí eu falei, vou mandar uma mensagem pra ela, eu falei, ui, você tá seguindo errado? Sou eu mesmo? Você me viu nessas meditações, foi? Foi, exatamente, porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu tenho, eu acredito acima de tudo na energia e num ser maior, então eu acredito em Deus, e eu efetivamente gosto das religiões, de uma forma geral, das várias religiões, então eu não posso dizer, ah, eu tenho uma religião especificamente, eu acho que sou multi, eu acredito em Deus e eu acredito na energia, e eu acredito nesse poder maior, e eu gosto muito de astrologia, e aí eu tava seguindo, e aí, porque eu faço meditação também, fiz várias vezes meditação com você, vez ou outra eu faço também, e aí eu comecei a seguir, eu gostei, a energia fluiu! Ai, que lindo! E como você falou que você é multi, o nosso podcast também é multi, gente, porque aqui a gente fala de astrologia, de espiritualidade, a gente tem o intuito, minha amiga, de fazer com que todo mundo que tá vendo a gente aí em casa, seja lá onde você estiver, você perceba que temos muito mais pra oferecer, para mostrar, pra dizer um pouco sobre simplesmente aquilo que você vê por aí. Por exemplo, Michelle, você acabou de falar que você medita, né? Daqui a pouco eu vou falar de astrologia, espiritualidade, como é o hábito? Antes de dormir você medita? Você ora? Como é que funciona isso? Eu sempre rezei, sempre fiz minhas orações antes de dormir, sempre, isso foi assim a minha vida inteira. A meditação, ela é mais recente, porque em determinado momento da minha vida, o excesso de trabalho começou a me tirar um pouco do eixo, e aí eu senti que eu precisava de uma concentração muito específica para poder voltar a ter um norte, seguir e ter calma no coração e paz no coração. E aí eu passei a meditar. E o que eu faço? Geralmente antes de dormir e quando eu acordo. Se eu não tô num dia tão corrido, eu consigo acordar, eu faço aquela meditação rapidinha, dez minutinhos na cama mesmo. Então, geralmente eu faço isso. Em momentos muito mais dramáticos da minha vida, que eu tive alguns recentemente, mas em que eu preciso ter uma concentração e um foco ainda maior, uma ligação espiritual comigo mesma maior, eu paro, faço uma meditação de uma hora no chão, geralmente deito no chão, coloco o pé no chão, fecho tudo, incenso, cristal, enfim, e aí eu fico um tempo mais dedicado. Eu tava pensando aqui, você falou quando você faz, às vezes, uma meditação mais demorada, de uma hora, eu fiquei imaginando, se fosse na época dos jornais, como é que você achar uma hora pra parar tudo, fazer meditação e botar o pé na terra? Como? E entrar um plantão, do nada plantão aí, Michele, quando eu sei, meteorologia, urgente, não existe, né? Aquele desespero, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ei, 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 precisamos fazer uma notícia. Então, no horário de trabalho é insano, né? E a gente, jornalista, é uma loucura, porque a gente trabalha o dia inteiro. Nossa. A gente acorda, eu acordo, eu leio notícia, eu leio todos os jornais. Antigamente, e aí eu fiz coisas pra minha saúde mental mesmo, antigamente eu ligava a TV, via o jornal e entrava no carro ouvindo o rádio de notícia. Noticiário. E aí eu passei a diminuir isso, então assim, eu passei a ler os jornais ouvindo música clássica. Isso é bom. Desliguei a TV, tomando meu café da manhã, ouvindo música clássica, aí eu leio os jornais. Beleza, ponto. Depois disso começa o meu dia. E aí alguns, em determinados momentos, quando eu entro no carro, eu ligo a rádio pra ouvir notícia, outros não. Porque é muita notícia, muita informação hoje, o mundo globalizado e a internet fez com que a gente ficasse insano. Eu acho todo mundo ruim, todas as profissões. mas no jornalismo, com a quantidade de notícias, se você não acompanha, você tá desatualizado. Mas se você acompanhar o tempo inteiro, você vai enlouquecer, porque não tem como. acontece, tem informação do mundo inteiro a todo instante, mudando, né? Então, enfim, eu precisei dar essas pausas. Amiga, querida, eu fiquei pensando nisso que você tá falando aí, eu fiquei curioso com uma coisa. Agora que você tá numa outra fase da vida, né? Uma fase gloriosa, maravilhosa, daqui a pouco a gente vai linkar com... Tem uma coisa ali, ó, sobre você. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Calma, calma. Vamos abrir várias abas de Michelle. Mas é o seguinte, ó, eu tenho uma curiosidade lá na parte mais jornalística da coisa. Agora que você tá trabalhando cada vez mais com a parte energética, meditando, etc. E quando começa a ter aquele momento de só notícias ruins, que você trabalhando na área, você tem que contar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, homicídio, papapá, 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 como é que energeticamente você antes sentia alguma coisa em você de fazer tanto, de falar muitas notícias com aquele teor de informação ou não? É num nível de padronização que você segura a onda? Existe alguma energética nisso? Eu sempre senti. Eu sempre senti. Eu sempre me senti incomodada. E muitas vezes, lá no começo, eu quis emitir uma opinião. Porque é uma coisa que eu sempre sentia no jornalismo. E que eu passei a fazer depois, quando eu, enfim... Eu comecei a ter um pouco menos de preocupação formal com as coisas e disse, ah, vou falar mesmo. Nós todos somos seres humanos. Nós sentimos. E é impossível você ficar sem nenhum tipo de reação e sentimento diante de uma coisa absurda. Diante de uma notícia triste, horrenda. É impossível. E eu acho que quando você transmite isso com um sentimento, olha, isso é ruim muito. Que tristeza que a gente está passando por isso. Eu acho que as pessoas sentem mais empatia. E aquela comunicação, ela se torna mais real, mais palpável. Eu não estou ali jorrando uma informação ruim para as pessoas. Eu estou ali jorrando fatos e eu estou dizendo assim, nossa, que mundo que a gente está vivendo. Eu acho que isso é importante, porque acima de qualquer coisa, nós somos seres humanos. E isso vale para qualquer profissão e para qualquer situação. Muitas vezes a gente entra no automático, como você falou, e a gente esquece que nós lidamos com outros seres humanos. E nem sempre o dia de um é um dia legal. Então, assim, a gente tem que ter o mínimo de respeito com o outro. E eu procurei ter muito respeito com quem estava me assistindo. E com as pessoas também das quais eu falava enquanto eu reportava alguma notícia. Sempre foi a minha preocupação maior. Eu fiquei muito triste quando você saiu. Eu entendo, é a sua vida. Só que você mexe com a vida de todo mundo que está te vendo. Então, assim, tudo bem. Mas que Deus te abençoe. Seja tudo lindo e maravilhoso. Mas eu fiquei com saudade. Ai, que delícia. Vou contar um segredo. Eu desliguei a TV depois. Vamos continuar. Eu tenho outra coisa aqui pra você. Calma, vamos conversar. Ai, meu Deus do céu. Que lindeza. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz porque isso simboliza o resultado do seu trabalho. Simboliza que você, de alguma forma, tocou as pessoas. E você que trabalha com energia, com espiritualidade, você sabe melhor do que eu sobre isso. Então, eu fico muito feliz. Muito grata mesmo. Um momento de emoção. Agora, vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar. Porque eu tenho o Lu em Aquário. Lu em Aquário, igual a nossa amiga Marcela, que está aqui com a gente ali. Eu tenho o Lu em Aquário. Eu não tenho paciência pra ficar sempre assim numa coisa só. Eu gosto de misturar. Fazer uma mistureba. Tá. Eu estou aqui com o mapa astral da Michelle Barros. Mas não vou te dar agora, não. Calma. Eu sou jornalista. Eu sou curiosa. Eu sei. Eu vou lhe dar. Calma, calma. Esse mapa astral, ele foi preparado com muito carinho. A gente tem uma empresa que apoia aqui o podcast, que é exatamente a Evoluna, uma empresa de autoconhecimento, né? E a Evoluna preparou esse mapa astral, que é exatamente a foto do céu no momento exato em que você nasceu. Tudo detalhado sobre a sua vida. Todos os setores da vida, previsões, parte financeira, amorosa, espiritual. E você tem um mapa digitalizado completo pra você, com o pessoal que eu confio muito. Onde é gerado um mapa, assim, mais de 30 páginas sobre a sua vida, aquela coisa toda. E detalhe, você que tá vendo a gente aqui, ó, tem um cupom de desconto que é exatamente o ENTREASTROS35. 35% de desconto, você vai clicar. Algum link vai aparecer na tela, você pode olhar pra cá, pra cá, não sei onde tá, mas procura. Procura o que você acha, que você vai poder ter um mapa como a Michelle acaba de ganhar. Ui, agora recebi, ô, ai, Evoluna, muito obrigada, viu, pelo carinho. Agora vamos descobrir tudo o que terá nesse mapa astral. Ai, meu Deus. Agora você vai me devolver que eu preciso colar. Tá bom, cola. Não, mas é o seguinte, na verdade, esse aqui é o mapa digitalizado. E tem um outro papo que eu tenho com você depois, que é um mapa mais canalizado. Eu e você, você e eu, que depois a gente conversa sobre isso. Mas aqui é o seguinte, ó, gente, o mapa astral... Vamos falar um pouquinho de astrologia, já que você gosta. Vamos lá, agora bem tete a tete, igual o... Não era a Maria Gabriela que fazia assim, ó. Por quê? Por quê? Né, uma coisa assim. Qual é o seu signo? Leão. Ascendente? Escorpião. Lua? Câncer. Qual é o seu signo? Leão. Isso, eu pensei que você tá prestando atenção. Tipo, não me confunde. Ô, Michelle. Tá, o que que você tem de leão? O que que você conhece sobre esse signo? Por que que você é leonina? Você sente alguma coisa nele de leão? Eu sinto, totalmente. Eu sou expansiva, eu sou vaidosa, eu sou otimista, eu gosto de chegar nos lugares e aparecer mesmo. Isso, tem que ter brilho, tem que ter brilho. É, então, é... E eu tenho essa força, eu tenho uma coisa, eu me sinto muito leonina. E você se sente, você é. Querida amiga, você tem um sol em leão na casa 10. Casa 10 é a casa da carreira. Tá relacionado com o meio do céu. Meio do céu é a parte mais alta de um mapa astral. Significa o legado que você deixa pra sociedade. Ou seja, tudo que você faz tá intrínseco, legado. E como é leão, é a partir do seu brilho, da sua beleza, de como você contagia as pessoas com aquilo que você faz. Leão nasceu pra aparecer. E você aparece e tem que aparecer cada vez mais. Ai, gente. Michelle é parecida. Eu adorei. Mas calma, calma. O sol é você por dentro. É o seu lado interno, a sua alma. Ou seja, a tua alma veio pra essa vida. Encarnou aqui pra desabrochar. Pra aparecer. Pra se expressar. Ou seja, a energia de leão, minha amiga, é assim, uma energia que todas as ideias, todos os projetos que você tem, que você já engavetou aí no teu coraçãozinho por muito tempo, por muitos anos, eles precisam ser desengavetados sempre. Porque você nasceu pra pôr pra fora as suas ideias. Aquilo que você... Aquela ideia que vem, aquela criatividade, precisa ser colocada em prática. É o conceito da tua vida nesse ponto, sabe? Uau. Você tá sentindo que você precisa expressar tudo que você teve vontade? Uau. Me aguardem. Eu vou falar com horrores, gente, agora. Porque vai ser uma coisa louca. O que você tá expressando? O que você... Vai ser uma coisa de louco. Eu acho que eu tô expressando mais a minha espontaneidade. Nos últimos anos, eu tenho expressado mais essa espontaneidade. Durante muitos anos, por posto da minha profissão, eu fui engessada. Eu segui um padrãozinho ali e fiquei amarrada. E aquilo me incomodava absurdamente. E toda vez que eu tentava ser um pouco mais eu, ser um pouco mais verdadeira, me limitavam de novo. E a partir do momento em que eu passei a ser mais espontânea, as pessoas passaram a de verdade me notar. Eu falei, gente, mas por que eu não segui desde o começo a minha intuição para ser quem eu sou? Porque eu sou assim. E tentei me encaixotar num padrão ali pré-determinado. Eu não posso, eu não sirvo para isso, eu não sou isso. Então, eu tenho sido cada vez mais assim. Porque eu tô... Agora eu posso fazer o que eu quiser. Nossa, você falando isso, eu tô aqui pensando em exatamente. Você tava... Eu vi você esses dias fazendo vários programas, várias coisas que antes você não podia fazer dentro do seu processo, profissional, etc. E assim, você percebe que você mostra um outro lado seu que todo mundo queria ver. Pois é. Porque, gente, nós somos seres humanos. Então, eu acredito na sua essência. O que você é na essência? E, a partir do momento que eu passei a ser eu na essência, eu fiquei mais feliz. Sim. E eu acho que as pessoas também disseram, nossa, que legal, que bacana. Enfim, eu fico bastante feliz com isso. Nossa, eu fico bastante feliz porque, olha só, como você tem esse leão na casa 10, leão é o signo também da alegria. Ele é o signo da casa 5, que tá relacionado com contagiar e com questões artísticas. Ou seja, só por curiosidade, eu nunca te perguntei isso. Você já trabalhou fazendo algo teatral? Há muito tempo atrás, só no tempo da escola. E dia desses que o Carlos Alberto de Nóbrega, lá no SBT, me chamou pra fazer um quadro da Praça é Nossa. Mentira! Com o deputado. Aí eu tive que interpretar uma jornalista. Você fez? Eu fiz. Eu não vi. Mas era o papel de mim mesma. Que legal! E aí as pessoas disseram, nossa, mas você interpretou mesmo. Eu falei, gente, era pra interpretar? Eu interpretei. Eu mesma, no caso. Aí era mais fácil, né, gente? Porque eu sei que ator e atriz precisa de um trabalho intenso, de estudo mesmo, de preparação. Tem formação, é uma atividade super... Eu sou ator também, né? Então, precisa de muito trabalho. Mas, enfim, eu tive essa experiência ali com o pessoal da Praça é Nossa. Ah, você tem energia artística. Você tem energia. Porque esse sol na casa 10 significa que você pode fazer várias coisas, abrir várias abas dentro da sua... Imagina que a sua profissão... A gente fala assim, jornalista, engenheiro, papapá. Mas se a gente voltar séculos... Tinha gente que era filósofo, astrólogo, engenheiro, uma pessoa só. É verdade. É verdade. Não é? Não, e a gente pode dizer Da Vinci, né? Sim. Da Vinci. Da Vinci... Você olha, ele fez tudo. Você diz assim, meu Deus do céu, que pessoa magnânima. Que ser extremamente evoluído e com a capacidade de discernimento assim tão ampla, né? Como é que a gente vai compartimentar, né? Colocar numa gavetinha, uma coisa só? Porque nós não somos gavetas. Nós somos várias pessoas. Eu sou uma mãe, eu sou uma filha, eu sou uma mulher, eu sou uma profissional, eu sou uma profissional nesta profissão, eu sou um profissional jornalista num assunto sério, eu sou uma profissional no entretenimento, eu sou uma profissional no direito, enfim. Eu tive uma grande ideia. Uma grande ideia. Vamos lá. Vamos desengavetar, só que eu vou pegar a coisa da sua vida e você vai colocar pra fora. Você não entendeu nada, mas você vai entender. Olha só. Plantão, 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 gente. É o seguinte. Passa aquele negocinho e tal. Michele Barros começa a desengavetar algo da vida dela. O que seria essa nova possibilidade em sua vida? Joga um projeto aí. Se vira. Isso é uma desgraça, porque você é obrigado a dar uma resposta rápida, pra não parecer tonto assim, entendeu? Calma, vai começar, cai que eu faço de novo, vamos começar de novo, vamos mudar. Faz um plantão aí. Faz você de você mesmo, então, vai, pra mudar. Boa noite, senhoras e senhores. Nós temos uma informação de última hora que acaba de chegar. Eu não sei fazer aquela musiquinha. O estado de Alagoas, ele tá sofrendo um terremoto de magnitude 6.8 na escala Richter. Alagoas, no nordeste do Brasil. Terremoto. Gente, vocês têm certeza dessa informação? Posso continuar sua notícia? Pode. De repente, esse terremoto, na verdade, é o nascimento de Michele, que foi um terremoto que marcou época, um terremoto brilhante, empolgante, e hoje ela vai voltar a desengavetar algum projeto que ela não me falou. Qual o projeto que você está desengavetando, Michele Barros? Sensacional. Sapucaí, não. Sapucaí. Sensacional. Eu tenho, na verdade, uma vontade muito grande ainda de fazer alguma coisa que seja meio que mescle um pouco de entretenimento com o noticiário. É uma coisa leve, soft. Mas que você tenha a credibilidade da informação, mas de um jeito mais soft, que você consiga misturar ali. Desde que eu saí da TV Globo, eu já pensava muito nisso antes. Eu já até tinha apresentado alguns projetos ali internamente, de algumas outras coisas, e não caminharam. E eu também falei assim, gente, se não caminhou, é porque não era para caminhar. Claro. Porque Deus sabe o que está projetado para mim. Tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei na minha vida, dependeu de um primeiro passo, de ações minhas. Nada cai do céu de graça. Com você, certamente, foi a mesma coisa. A gente precisa dar aqueles impulsos, dizer, oi, vamos lá. E eu fiz algumas coisas. E se essas coisas não caminharam, é porque não tinha que caminhar. Elas não deveriam caminhar. Mas eu tenho muita vontade ainda de fazer algo nesse sentido. Mas eu também acredito que o momento está chegando. Ele vai chegar no seu momento. Tá, minha amiga, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que eu sou ator, sou astrólogo, trabalho com espiritualidade, mediunidade, etc. E assim, muitas vezes, a gente fala brincando muitas coisas, mas tem um teor, uma coisa por trás, que é o que a gente vai sentindo. Você falando aqui, e eu dando uma olhada no seu mapa, você só por alto aqui, sentindo as coisas, eu percebo que o seu grande poder nessa vida é de contagiar a partir daquilo que você irradia quando você gosta do que você está fazendo. Isso que você acabou de falar, que é você... Eu vejo um grande canal do YouTube, por exemplo, um grande projeto, você com notícias, com entretenimento, com apresentação e com um quê, um algo diferencial, onde você pode colocar algo relacionado ao seu carisma. Por quê? Um leão na casa 10, junto com isso aqui, é carisma puro. Então, assim, você não tinha dado vazão antes, agora você vai dar vazão a isso. Ai, que maravilha. Eu sinto de verdade isso. Ai, que coisa boa. Nossa, eu tô até arrepiada. Ai, que maravilha. Sinto mesmo. Que assim seja. Amém, amém, amém. O universo nos ouça, receba. Seu ascendente, Michele Barros. Escorpião. Escorpião significa uma energia muito profunda, ou seja, você não é uma pessoa superficial em nada, né? Não. Não. Tudo é profundo, né? E me irrita às vezes, porque algumas coisas, quando elas começam a aparecer muito rasas pra mim, eu falo, gente, mas isso não tem contundência, não tem relevância, porque isso não quero também. Então, em alguns momentos eu entendo algumas coisas superficiais, mas não gosto de ser superficial. Então, se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa com 100% de dedicação. Não, e eu percebo uma coisa, você falando disso de profundidade, etc., você tem aqui urano exatamente no seu ascendente em escorpião. Isso significa energia espiritual, energia mediúnica. quando você se conecta com a espiritualidade, você recebe mensagens, seja de guia, de anjo, de mentores, em relação a se aquele caminho que você tá seguindo, que você tá trilhando, é um caminho bacana pra você. Aqui diz que quanto mais você se aprofunda em um projeto, o seu processo de se aprofundar no projeto, você tem confirmações a partir da espiritualidade. total. Você faz algum sentido? Você faz alguma coisa nesse sentido? Eu acredito plenamente nisso. Tudo que eu fiz na minha vida, eu joguei muito pra universo e de um tempo pra cá, que a gente vai evoluindo, eu comecei a perceber, desde jovem, na verdade, eu tenho contato com a espiritualidade, porque eu nasci numa família católica, eu tenho primeira comunhão, crisma, enfim, e acho que estudei muito pouco a Bíblia, na verdade, porque eu deveria ter estudado mais, cada dia eu conheço coisas diferentes, mas às vezes é momento de vida, é momento de receber aquela informação. E depois a minha mãe entrou pro espiritismo. Então, mais ou menos, quando eu tinha 12, 13 anos, eu entrei no espiritismo junto com a minha mãe. Muito legal. E aí eu passei a ter uma visão espiritualística de várias outras coisas, eu passei a ter um um entendimento maior. Então, sobre energia, sobre os espíritos, sobre outra vida, sobre, enfim. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o grande problema das nossas religiões somos nós. A gente é tão cheio de defeitos que às vezes a gente embota as religiões. As religiões têm propósitos ótimos. E eu gosto de coisas de várias religiões. Eu consigo pescar coisas porque, na verdade, eu acho que elas se complementam. É o meu raciocínio, é o meu entendimento. E o que acontece? Nos últimos anos para cá, todas as decisões mais difíceis, mais pesadas que eu precisei fazer, nas minhas meditações, eu consigo... Eu não escuto nada, mas é como se chegasse a minha intuição, dissesse, entendeu? Não, faz isso, está certo, vai. É mesmo que me dê frio na barriga, é mesmo que a decisão de sair de onde eu estava, foi assim. Eu já tinha... Já era um processo que eu já vinha trabalhando de forma pragmática, porque eu ingressei no curso de Direito, eu já estava trabalhando, eu percebi que eu não sentiria falta, que, na verdade, a televisão não era a minha vida, eu sou maior do que isso, do que simplesmente isso. Eu posso fazer qualquer outra coisa que, se eu fizer com vontade, com apreço, porque a gente, quando trabalha a vida inteira na televisão, a gente fica preso a uma ideia de que, se eu não estiver lá, eu serei uma pessoa triste, infeliz, não realizada. Não, não é. Uma crença limitante, né? Extremamente. E, de forma, isso foi libertador. Então, eu tracei pragmaticamente objetivos. E, quando chegou o momento de sair, porque aquilo estava me fazendo mal, mal mesmo, eu deixei de ser a pessoa que eu era, espontânea, divertida, e, quando eu estava fazendo determinados trabalhos, quando eu ia para a reportagem, eu estava uma pessoa mal-humorada, de cara fechada, eu falei, gente, isso não sou eu, isso está me matando, eu não posso deixar que uma coisa me mate assim. E, nesse momento, na decisão, eu fiz as minhas meditações e eu escutei muito claramente, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer, não tenha medo. E, enfim, aí meu anjinho da guarda validou, que é o meu filho, o Arthur. Eu falei com ele, ele falou, mãe, você já sabe, tem meu apoio. Enfim, isso foi a coisa mais importante da minha vida, porque ele é o meu anjo da guarda, né? Ai, gente, dá até uma coisinha no coração, né? Isso serve para todo mundo que está vendo a gente. Se você não está feliz por algum motivo na sua vida, não está feliz no trabalho, não está feliz na forma como estão acontecendo as coisas, calma, primeiro para tudo, né? Respira profundamente, se conecte, seja numa meditação ou uma ferramenta de autoconhecimento, tem milhares, ou dentro da espiritualidade, alguma religião, ou fora da religião, não importa. Segue o teu coração, mas acredite que todo mundo tem um propósito, todo mundo pode e vai ser feliz. A vida é feita de escolhas e você sempre pode escolher o caminho do teu coração. Eu sempre sou a favor de seguir o coração, Mi. Exatamente, e eu acho que a gente vive numa sociedade hoje tão atribulada, e eu vejo muitos jovens perdidos mesmo, porque é natural da idade. Quando a gente é jovem, a gente tem ansiedades gigantes. Será que eu vou me dar bem na profissão? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou comprar uma casa? Será que eu vou me relacionar com alguma pessoa que eu queira passar a vida? Será que eu vou encontrar o amor da minha vida? Não é nada disso. Para, que tem tanta coisa para você realizar e tantas outras coisas. Primeiro, você tem que entender quem é você, na sua essência. E a gente tem etapas de descobrimento, e a gente evolui, graças a Deus, porque nós estamos aqui para um grande aprendizado. Então, ao passar dos anos, a gente vai evoluindo, aprendendo, e nós nos tornamos pessoas diferentes. Eu sou outra, Michele, do que aos 20 anos. E graças a Deus. Que bom. Você não tem 20 e poucos anos. Ah, é, claro. Tem algum erro. A pauta está errada aqui. Em 20 e poucos anos, mais alguns. 44. Eu já passei do problema de falar de idade há muito tempo. Eu tinha também esse problema. Eu sou muito vaidosa, eu falava, não falava a minha idade. Aí o meu filho foi crescendo, né? Eu fui mãe muito nova. E daí não dava mais para ele ter 30 anos toda hora. E passou e foi libertador. Então... Não, eu estou fazendo uma conta astrológica, porque a partir do retorno de Saturno... O retorno de Saturno é um momento que a nossa vida muda, inclusive profissional. Então, faz o quê? Três, dois anos que você mudou a carreira toda? Dois anos? Faz um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Então, é um miniciclo de Saturno. Que é quando ele pega o nosso mapa em alguns pontos, ele faz com que a gente olhe para a gente mesmo e fale assim. Então, foi o que você falou. Eu estou feliz nisso que eu estou fazendo. Por que eu não estou transbordando? Por que eu não estou vivendo tudo aquilo? Inclusive, eu quero fazer uma ponte com vidas passadas. Sabe por quê? Oi! Adoro esse assunto! É verdade que você foi Cleópatra? Colocaram na pauta aqui, o pauteiro. Eu não sei. Eu estou tentando com o cabelo. Como é que é isso? Você acredita? Muito bom! Muito bom! Ai, gente, se eu fui Cleópatra em outra vida, nossa! O que você acha que... Você acredita? Não, se bem que dizem agora que Cleópatra era de outro jeito, né? Fisicamente, não do que a gente acostumou no cinema hollywoodiano. É, Jesus também não é... Também, também, é verdade. Eu acredito em vidas passadas. Eu acredito absolutamente. Eu vi o filme de Allan Kardec, eu li os livros. Eu acredito absolutamente nos espíritos, na vida após a morte, na reencarnação. Porque é um processo evolutivo. E eu acho que, em determinado momento, você chega num grau de evolução e você vai para outros mundos, outras esferas. Então, eu acredito. Algumas pessoas podem achar muito louco isso, muito fora da realidade. Pode parecer. Não é muito racional. Não é... Não é factível. Mas a gente está falando de coisas não factíveis, efetivamente, no nosso mundo material aqui. A gente é muito limitado ainda. E a cada descoberta de um cientista, de um estudioso sobre, por exemplo, a física quântica, a quantidade de possibilidades que se abrem e que você começa a vislumbrar, é impossível você dizer, olha, isso não existe. É impossível. Eu acredito em vidas passadas, sim. Nossa, você me traz tantas ideias. Quando você fala, minha mente fica assim, borbulhando. Você falou assim, de várias esferas, né? Aí eu pensei, nossa, você saiu de uma esfera, de um globo e foi para uma esfera maior. Que é a vida inteira, né? É isso. É isso. Ficam os concêntricos, aquela coisa toda. É isso. Exatamente. Eu penso muito em vidas passadas. Já quis fazer até... Terapia reencarnacionista. É, já quis fazer. Mas nunca encontrei algo que me... Porque é essa coisa também. Eu sou muito energia. É, tipo, procurar apartamento. Eu chego, entro, tem lugar que eu nem entro. Eu já cheguei, eu já falo assim, não vou. Não quero. Não quero esse lugar. Não quero esse lugar. Não quero. É? É. Eu sou muito assim. Então tem coisas que, assim, aí, aí, conectei com aquela pessoa. Outra pessoa. Não, a pessoa não me fez nada. Mas é que... Como a gente diz, meu santo não bateu com o dela? Não sei. Seu santo bateu com o meu? Com o seu amigo no Instagram? Assim, ó. Eu tenho um acidente de leão. Eu também gosto dessas coisas. A gente fala que é besteira também. É legal que a gente conversa besteira, conversa coisa profunda, conversa tudo, né? É. Mas peraí, eu falei negócio de vidas passadas, daqui a pouco eu vou falar de energia. Mas porque eu tô vendo aqui no seu mapa, existe uma coisa dentro da astrologia, que é a astrologia kármica. Tá. Ou seja, a gente trouxe karmas pra virar dharma, né? Missão, aquela coisa. Você tem, no mesmo lugar que você tem leão e que você tem o sol, você tem a missão de alma. Você tem a missão de alma na casa da carreira em leão. O que que significa isso? Aquilo que eu te falei, de contagiar. Você precisa estar vibrando aquela energia de se amar, de empoderar a sua energia, de sentir esse brilho todo, que isso vai pras outras pessoas. Quando você faz isso, é como se você liberasse karmas de outras vidas, porque é como se em outras vidas você tivesse focado muito em assuntos onde você engavetou demais as suas ideias e não pôs pra fora. E por isso que nessa vida você tem tanta necessidade de pôr pra fora tudo o que você sente, expressar ao máximo, de forma criativa, o que você sente que é o seu caminho, o seu projeto. É como se... Sabe quando a gente fica muito tempo sem fazer alguma coisa e quando faz, vê um bocado? É como se tivesse represado em outras vidas. Olha que demais. Olha que loucura, gente. Nossa. Eu fiquei até pensativo aqui, fazendo uma análise assim, olhando pra alguns episódios específicos da vida. Eu acho que tem... Eu conheço uma pessoa boa pra terapia reencarnacionista. Olha aí. É o Jefferson do Sol do Everest, um amigo meu, muito bom ele. Tem um Instagram, ó. Massa. Sol do Everest. Eu fiz com ele. Gente. Eu fiz uma terapia reencarnacionista. E aí? Foi legal? E aí eu era um príncipe da Noruega. Porque tem esse negócio. Todo mundo é príncipe? Não. Todo mundo é rei, rainha. Todo mundo na outra vida foi alguém muito poderoso, com muito dinheiro. Eu acho que... Eu não sei não, meu amor. Eu acho que eu tava ali na lida mesmo. Não. Você apresentava o Egito TV. Egito Meio Dia. Egito Meio Dia. Boa tarde. Ai, que besteira, meu Deus. Não, mas é sério. O trabalho do Jefferson é sério, gente. Eu que tô zoando aqui. Só porque depois eu falo, ó ele. Não, eu fiz... Não apareceu nada de rei. Então essa vale. Não, é sério. Essa valeu. Agora, olha que curioso. Eu sou um cara muito calorento. Eu não sinto frio, assim. Eu senti frio quando fui pra Europa e por zero grau. Aí eu senti frio. Mas eu não sinto frio. Porque tu nasceu lá no deserto. Então, não. Mas eu nasci e eu fiz uma terapia com ele. A gente vai pra uns estados de consciência que você... Porque, assim... Já ouviu falar em projeção astral? Sim. Glória. Já fiz meditação de projeção astral. Isso. Então quanto? Tô precisando do telefone do Jefferson já. Isso. Vou te passar. E aí, ó. Sol do Himalá. Eu troco Sol do Himalá e Sol do Everest. Eu acho que é Sol do Everest o Instagram dele. Ou é Himalá e o Everest. Ou é Pico da Neblina. Mentira. Mas aí... Daqui a pouco ele quer pra mantiqueira, gente. Ai, Michelle. Isso me acaba. Deixa eu ver o que eu tava falando. Aí eu tava o seguinte. Aí eu tava no... Fazendo lá a parada da terapia reencarnacionista. Aí você sente realmente, ó. Você entra no estado de meditação. E aí, de consciência nível alterado. Aí você começa meio que a dar uma subidinha. Só que aí, quando você dá uma subida... Você vai pra um lugar que eu não sei o que é. Não tem a mínima ideia. Mas aí você começa a visualizar na sua tela mental. Tela mental aqui, ó. Na altura do cháquia frontal, da testa. E aí você começa a visualizar imagens oriundas de outro momento. E aí eu me vi num local muito antigo. Com casaco, assim. Um casaco, assim, imenso. Uma coisa... Acho que era pele de urso, né? Antigamente, né? Em vários séculos atrás. Então, assim, você... Era um local muito frio. Muito frio. Acho que era um tipo um iglu que eu tava. Mas muito frio. Eu ia andando e fazendo umas coisas. E depois eu ia pra umas feirinhas no gelo. O negócio meio doido. Mas eu vi. Eu falei, velho, porque é muito doido. É um negócio doido. Vai pra você ver. É muito doido. Gente, quero fazer. Eu tenho algumas conexões, assim, de sonhos. Eu sonho bastante. E se eu me programar mentalmente. Se eu disser assim, ok, eu vou sonhar. Vocês vão falar comigo pelo sonho. Podem me mandar. Isso. Eu sonho. E uma vez, eu não tinha nem conversado. Eles podem me mandar. E eu sonhei muito nitidamente. Era uma espécie de um castelo. Tinha uma briga. E eu era uma mulher. E pintava um quadro. E tinha uma morte. E eu mandava os homens. E tinha uma morte. Passava num corredor. Era uma coisa assim meio louca. Acordei e falei, gente, onde que pode ser isso? Peraí, deixa eu fazer a interpretação do sonho. Você pintava? Eu adoro Jung. Porque eu acho que tem conexão de verdade. Porque a gente tem memória. Como eu acredito em reencarnação. A gente tem memórias de vidas passadas. Está tudo guardado. Conectado no nosso espírito. Através da glândula pineal. Chakra frontal. Então, eu acho que está tudo ali. E se você faz uma meditação. E se você vai estimulando. Você vai permitindo que você abra alguns... Ou tire alguns véus. E eu acho que isso chega aos poucos. Mas eu vou fazer a terapia. Para ver se tem alguma coisa a ver isso daí. Eu, há um tempo atrás. Eu comecei a ter vontade de pintar. Eu tinha vontade de pintar. Mas eu sou extremamente perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista. Eu sou tão perfeccionista. Vou contar um episódio? Conta, conta. Peraí, peraí, peraí. Não, paraí. Plantão, gente. Um episódio aqui da Michelle Barros. Plantão, parem tudo. Parem tudo. Vai lá. O dia em que eu coloquei fogo na casa. Misericórdia. Cleópatra. Nero. Nero. Gente, será que eu estou ali perto de Nero? Será que eu fui Nero? Vai lá, vai lá. Gente, então. Eu tinha, acho que, quatro, cinco anos de idade. E esse episódio é muito marcante. Porque ele reflete esse comportamento meu. Nos quatro, cinco anos de idade. A minha mãe era, hoje ela é aposentada, mas ela era professora. E a gente morava na casa dos meus avós. E meu avô fez uma casa, tinha um quintalzão. E tinha uns quartos atrás da casa. E a gente morava num desses quartos, basicamente. Eu e minha mãe. Morava não, né? Dormia. Porque a gente morava na casa do meu avô mesmo. E aí a gente estava no quarto da minha mãe, na cama de casal. Lá, uma cama grande. Estava cheia, forrada de prova das alunas dela. Ela dava aula no magistério. Estava cheia de prova. E ela estava corrigindo a prova. Eu peguei um papelzinho. Ela falou, faz aí alguma coisa. Eu comecei a fazer um desenho. Eu fiz o desenho. Aí eu fiz o desenho e falei, mãe, está bonito? Aí ela mal olhou. Ela fez, está lindo, está lindo. Estava corrigindo prova, né? Aí chegou uma amiga dela. Aí eu fiquei olhando o desenho. Aí eu comecei a analisar o desenho. Chegou uma amiga dela. Ela saiu, ficou ali do lado de fora. E a minha mãe fumou durante a maior parte da vida dela. Aí tinha um isqueiro em cima das provas. Ela foi lá para fora conversar com a amiga. Aí eu olhei aquele desenho e falei, não está bonito. Ele está todo errado. Está todo desproporcional. Eu era criança. Eu falei, está um morro. Peguei o isqueiro. Queimei. Está tudo horroroso isso aqui. Aí o UFO chegou na minha mão. Aí eu fiz assim, soltei em cima das provas. Pegou fogo nas provas de todas as alunas da minha mãe. Aí eu fiquei com medo de levar bronca. Eu corri para debaixo da cama. Aí fiquei lá encolhida debaixo da cama. Aí começou a pegar fogo no colchão. Aí foi ficando quente. Aí eu corri para debaixo da cômoda. Aí começou a ficar aquela labareda de fogo. Meu tio saiu correndo lá de fora. Meu Deus, o que aconteceu? Eu venho com o balde d'água. Michelle, Michelle. E eu lá encolhida com medo de levar bronca. Enfim, isso mostra muito o quão perfeccionista eu sou. Então eu comecei a pintar, mas eu preciso fazer aulas de pintura. Eu só comecei com uma aquarela. Comprei várias coisas e comecei a pintar também. Mas eu sei que eu preciso estudar, viu? Eu sou muito perfeccionista. Mas menina, você está me lembrando umas coisas. O fato de você começar a pintar agora pode fazer com que você tenha memórias antigas, né? Porque é uma ação, é uma arte que você praticava antigamente. Então muitas vezes, existem muitos casos de pessoas que começam a fazer coisas que faziam no passado. Aí começa a destravar. Aqui nos registros acásticos todos, começa a destravar coisas. Eu acho que você pode ter muitas lembranças, viu? Pode ser, né? Pode ser. Que loucura! Vou fazer, vou encaixar agora essa aula de pintura. Que loucura! Sem colocar fogo em nada. Sem colocar fogo em nada. Só que, e vem cá, essa lua que você tem aqui em câncer, é isso? Pois é. Por que você tem essa lua em câncer na casa... Olha, isso aqui, ó. Lua em câncer na casa 8 tem relação de novo com espiritualidade e ancestralidade. Por exemplo, essa lua em câncer significa que você tem poder de cura. Sabe uma pessoa que vai fazer benzimento? Uma pessoa que vai fazer reiki? Uma pessoa que vai fazer tudo que é relacionado a descargas energéticas para que a outra pessoa possa se sentir melhor. Você tem um poder, mesmo inconsciente, de dar uma absorvida de energias do ambiente e precisa fazer uma limpeza energética. Seja banho de ervas, anil, etc. Para dar uma descarregada quando você, mesmo sem querer, absorve. Como é que a gente, mesmo sem querer, pega? Como você tem esse leão forte, tipo, brilho, aparecer, contagiar. Tem todo tipo de gente no mundo, né, Michele? Então, às vezes, tem umas energias aí que meio que gruda, acopla. A gente meio ímã, né? A gente puxa, atrai. Já parou para pensar em alguma coisa assim? Já aconteceu? Eu quero dizer que você que ainda não fez o mapa astral, por favor, faça. Porque isso é maravilhoso. É um autoconhecimento esplêndido. E por que eu estou falando isso? Porque até me arrepiou agora essa análise do Tiago. Tiago, eu sei que eu tenho alô em câncer e eu sei que isso me dá emotividade, enfim. Mas eu nunca tinha ouvido essa análise sobre essa questão da cura, do passe, da energia. E o que acontece? Lá, quando eu tinha 12 anos, quando eu comecei a ir para o Espiritismo, tinha uma amiga, a gente fazia umas reuniões de mesa branca, e tinha uma amiga que ela dava passe. e ela falou, Michele, você tem que ir dar passe. E eu comecei, eles me treinaram, eu já estava com uns 15 anos, eles me treinaram e eu comecei a dar passe. Ela falou, você tem que dar passe, você é transmissão de energia, você é canal. E depois eu parei isso. E o que eu senti ao longo da minha vida, toda vez onde eu estou, e por isso que eu falo, é muita energia. Se eu estou no lugar e eu sinto, eu tenho que fazer limpeza energética. recorrentemente, assim, porque vai e eu já sinto. E é automático, assim. Total. E muitas vezes, sabe, os sete principais chakras, muitas vezes a gente se sente... Como você é jornalista, advogada, apresentadora, comunicadora, o chakra laríngeo é extremamente importante para a tua vida, para o teu trabalho, porque você veio irradiar, comunicar, compartilhar. Muitas vezes, energias nocivas vêm para a região umbilical e para a região aquilaríngeo, exatamente para que a gente não passe adiante o nosso objetivo, a nossa missão, a nossa comunicação, etc. Então, limpezas. Por exemplo, eu gosto de visualizar a luz violeta e depois a luz verde, porque a violeta transmuta e a verde cura. Eu sempre faço isso. Você tem algum hábito de limpeza? E é engraçado isso, porque eu tenho uma preocupação imensa com a voz. Porque, assim, quando eu faço transmissão durante muito tempo, hoje a minha voz, inclusive, não está muito boa. Por quê? Porque ontem eu fiquei o dia inteiro na rua em eventos e falando. E teve aquela mudança de tempo. Então, você sente mais. Bebe água, bebe água para melhorar a voz. Eu sou muito suscetível à mudança de tempo. Tanto que eu fazia a transmissão do carnaval, eu ficava horas falando e tinha uma preparação muito grande para isso. E depois, no outro dia, eu ficava calada e colocava lenços. Eu coloco muito lenços aqui por conta disso, para bloquear vento. Eu sinto muito isso. Quando eu faço a meditação para curar e eu faço algumas vezes para os chakras, eu geralmente visualizo violeta e visualizo a branca. Agora, eu vou colocar a verde também na minha história. Quem me ensinou essa duplinha dessas duas cores foi um médium aqui de São Paulo, o Claudio Gianfardoni, que ele, inclusive, faz pinturas mediúnicas. Eu tenho o meu pintor mediunicamente pintado. Uma pictografia, né? Lindo. Por exemplo, e curioso que há mais ou menos seis anos, uma moça de uma outra religião, que me perdoe, eu não lembro o nome, etc., ela fez um desenho para mim numa outra roupagem de uma outra religião e apareceu o rosto, etc. Aí, esse Claudio, recentemente, ele fez... Ele trabalha com os mestres ascensos, etc. Então, ele fez a pintura toda bonita e, quando eu fui ver, era a mesma pessoa. É chocante. Uau! É chocante. Eu tenho lá na minha casa, lá no estúdio, etc., que eu faço as lives, as gravações, tudo bonitinho assim. Eu sempre olho para ele. E eu me conecto com ele. Ele olha para você aqui, ó. É o seu guardião? É. Uau! É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. É. Já me falaram que eu tenho um guia. Um guia que eu... Que é um homem. Vou te apresentar ele também. Vou te apresentar o Claudio. Vou te apresentar o Gé. Vamos ver o que mais. Ai, meu Deus! Depois a gente volta no próximo podcast. Vai falar, Michelle, e aí? Conte-me tudo. Segura o seu mapa. Segura o seu mapa. Eita! Mas fala mais. Eu queria saber mais. Então devolve o seu mapa. Devolve o seu mapa. Aqui é assim. Aqui não tem aqui. Aqui a gente faz isso aqui. Descubra alguma outra coisa aqui maravilhosa. Mas aqui eu só falo coisas que podemos falar, assim, para todo mundo saber, né? Que tem coisa aqui que eu vou mandar para você em off. Ah, é? Claro. É? Tipo o quê? Não sei. Mas eu vou mandar coisas em off, com certeza. Para não falar para todo mundo. Ah, uma coisa que eu tinha pensado também aqui, ó. Você vai até ver, ó. Está vendo todos esses desenhos aqui, ó? Sim. São planetas. Você só tem um planeta abaixo da linha do horizonte. Todos estão para cima. 90% do mapa acima significa você nasceu para o público. Você nasceu para a exposição profissional. Você não nasceu para... Vou resolver questões emocionais de 37 encarnações passadas. Não. Você não nasceu para isso. Você, por exemplo, você não nasceu para trabalhar fazendo um mergulho na vida de todas as... Mesmo que você trabalhe com cura. Você não nasceu para ficar, por exemplo, atendendo pessoas como psicóloga, atendendo pessoas como consteladora familiar. Mesmo que você utilize essas ferramentas, você não nasceu para isso. Você nasceu para... Aproveitando todas essas ferramentas, subir. O seu foco é crescimento profissional a partir do que você sente que contagia o seu coração. Falei isso agora. Brilhou uma luz aqui agora. E tem um menino aqui da produção que tem um medo da zorra quando começa a brilhar luz. Ontem a gente estava falando de espiritualidade e caiu aquele treco ali. Gente, espera aí. Brilhou luz, caiu treco. O que está acontecendo? Tua energia. Quando a gente fala de contagiar a energia, que é o teu caminho, você sabe que o teu caminho é contagiar pessoas a partir daqueles projetos seus. E tem projetos que você ainda deixou engavetado e que você vai desengavetar. E isso vai fazer você entrar num ciclo, numa alegria contagiante que vai deixar todo mundo feliz e você vai realizar a sua missão. O teu caminho é esse, ô Cleópatra. Ô Cleópatra. Gente, se não aparecer Cleópatra nessa vida passada agora. Vai sonhar com a outra. Ai, muito bom. Essa análise eu também nunca tinha visto. Da visão do mapa mesmo para o público para fora. Eu espero que realize tudo mesmo. Porque eu sinto efetivamente um prazer, uma alegria interna quando eu estou com o público. É realmente... É o leão. E às vezes eu fico assim, nossa, mas eu não quero que isso seja tão raso. Não é raso, é autêntico. É algo de mim mesmo, assim. Não é uma necessidade de aparecer. Eu não tenho necessidade de aparecer. Não, mas tá no teu DNA. É tua vida. Tá intrínseco. É natural. É inato. Tá em você. Você precisa ser isso porque você é isso. Ok. Aceitei. Isso. Michele, presta atenção. Eu vou repetir isso que eu já falei, mas eu vejo... Você tem canal do YouTube? Eu nem pesquisei isso. Não. Eu abri. Eu tava com um projeto de fazer, mas perfeccionista que sou... Claro. Eu vou logo te dizer uma coisa. É. Eu sou virginiano. Eu sou chato pra caramba. Perfeccionista. E assim, muitas vezes eu esperei demais estar perfeito pra fazer. E deu ruim. E nunca é perfeito. Então eu vou te falar uma coisa. O que eu tô sentindo aqui no meu coração aqui agora. Aquilo que você falou de unir a parte do jornalismo com a comunicação, com o entretenimento e com algo mais que ainda você não citou. Com algo mais que talvez tenha a ver com aqueles insights seus espirituais. Não sei o quê. As pessoas mandando. Não sei. Mas isso aí vai ser um sucesso que você for fazer. Isso é um sucesso. Nem precisa pegar figurinho de Cleópa trevestir lá. Não precisa. Meio que você tenha pensado. Mas é sério. Isso aí vai trazer algo bom pra você. Olha, gente. Ó, vocês anotaram, né? Guardem. Lei da atração. Eu mudo tudo. Não gosto de ficar com... Vamos, vamos. Lei da atração. Lei da atração. Funciona ou não funciona? Claro que funciona. Por quê? Funcionou já na minha vida. Tipo. Tipo. Já sei. Você apresentava o Carnaval de São Paulo, né? Uhum. Calma, tá esperando uma piada. Não, você me olha assim. Não vou falar, não. Continua. Ah, não. Agora você fala. Como era? Não, não, não. Não, eu perdi o time. Deixa quieto. Aí, a lei da atração. Você tava lá... Você fez quantos anos? Menino... Olha, em São Paulo, eu fiz... Eu fiquei 12 anos na Rede Globo, eu fiz 12 anos Carnaval. Minto. Só um ano que eu não fiz, que eu tive que substituir a Mona Lisa Perrone no Hora 1, durante o Carnaval. E nesse dia eu não consegui fazer o Carnaval. Neste ano especificamente eu não fiz o Carnaval. Para tudo, para tudo, para. Eu sempre tive uma curiosidade sobre o Hora 1. Posso te perguntar? Claro. Que hora você acordava? Meia-noite. Você acordava meia-noite? Peraí, calma. Que hora você dormia? Tentava às 5 da tarde. E aí você acordava meia-noite? Isso. Ia para o Carnaval. Aí eu ligava a TV, já assistia o Jornal da Globo. Aí tava lendo os primeiros jornais, porque aí eu já tinha a edição do Globo e do Valor, que são os primeiros que saem. Às 2 horas da manhã saia da Folha de São Paulo. Às 4 da manhã saia do Estadão. Eu lia tudo. Às 4 da manhã eu abri o Estadão enquanto eu estava lá na bancada do Hora 1. Vai ser até o horário do fechamento, que as edições são soltas, publicadas. Eu leio tudo no tablet. Lei da atração. Lei da atração. Olha lá. Eu fiz 12 anos, então 11 anos, tirando esse ano que eu não consegui fazer. Durante todo o ano que eu fiz, eu comecei, porque eu sempre fui uma pessoa espontânea, e aí o pessoal... Essa menina espontânea, vamos voltar para fazer o Carnaval, né? Sim. E era a época em que eu conseguia ser mais eu. Então aquilo me preenchia de felicidade, porque eu... E sempre me deu muita felicidade fazer o Carnaval de São Paulo. E eu me apaixonei pelas escolas de samba e pelas histórias das pessoas. Porque aquilo ali é vida, é muito mais do que simplesmente o desfile. É a vida, é a razão de ser daquelas pessoas. É o momento cultural de muitas comunidades que não têm acesso a outras atividades culturais. Então esse bastidor todo que eu aprendi convivendo com aquelas pessoas, me encantou de uma forma, me tocou e me trouxe humanidade para aquilo, entendeu? Para aquele espetáculo que a gente mostrava. E em todo momento eu tentei fazer isso. E eu acho que eu gostei tanto de fazer, e aí eu continuei fazendo todas as vezes. E eu fiz transmissão em todos os lugares ali como repórter do sambódromo do IMB aqui em São Paulo. E em algum momento lá, eu olhei, muito antes, eu acho que um ano que a Mariana Ferrão apresentou, eu olhei aquilo e falei assim, um dia eu vou apresentar, eu vou ser apresentadora da transmissão do Carnaval. Vai chegar. Chegou. E quando chegou, eu me lembro absolutamente desse momento. Porque eu trabalhei e de fato eu não fiz nenhuma coisa. Eu não fui lá na chefia pedir, não fiz isso. Não foi uma coisa assim, eu bati lá na porta, não. Foram as pessoas das escolas de samba que falaram com o Boninho e disseram assim, a gente quer a Michele. E aí isso me fez tão mais feliz, porque foi um reconhecimento profissional. Ainda no primeiro ano, quando eu fiz a transmissão, eu ainda estava um pouco assim, peraí, deixa eu entender como é que é e tal, porque muda o sistema, porque você passa a ter uma direção de entretenimento com uma direção de jornalismo, as duas atuam concomitantemente. Então eu não podia nem ser tanto, porque tinha uma preocupação do meu departamento de jornalismo como que eu fosse, ai meu Deus, a Michele vai fazer isso, meu Deus do céu, ela vai soltar todas as baianas que ela tiver agora. Porque eu sou uma pessoa espontânea. E aí então eu me segurei ainda um pouco na primeira transmissão. Na outra, ai meu amor, eu falei, não, calma, negociei um vestido que não era um, eu queria dois vestidos, aí só consegui negociar um, mas quando negociei um, aí já botei uns apliques no cabelo, aí já fui. Ai, que massa. Mas eu estudei muito, e todo mundo que trabalhou comigo viu isso, porque a gente faz as visitas às escolas antes, então eu fiz os meus roteiros, eu conversei com as pessoas, então eu tinha aspas do diretor que fez aquilo, da responsável pela ala das baianas, enfim. Então eu tentei passar mais humanidade, passar mais o amor daquelas pessoas pela transmissão do carnaval. A transmissão do carnaval foi o momento mais feliz da minha história profissional. Sério? Sério. Ai, que bonito. É a coisa que eu mais sinto falta, assim, de ter saído, foi a transmissão do carnaval. E naquele momento em que eu estava fazendo aquilo, eu falei, gente, é exatamente isso, é exatamente isso que eu quero fazer. Sabe o que eu estava pensando? Você lá, você não está fazendo as coisas no SBT? Vira e mexe, eu passei lá. O SBT Folia na Bahia é maravilhoso no carnaval. Então eu fiz o SBT deste ano, o SBT Folia, só que esse ano... Você ficou aqui. É, a gente estava com contenção de gastos lá no SBT, e a gente fez a transmissão, ainda um resquício ainda de coisa de pandemia, a gente fez a transmissão aqui no estúdio. Não, me deu uma falta de estar lá no meio do povo, mas eu fiz, foi feliz, eu conheci muito o pessoal daqui, então deu para sentir a energia, porque o SBT tem uma equipe maravilhosa, né? Maravilhoso, maravilhoso. As pessoas são muito legais, são muito bacanas. Já vai cocriando o próximo carnaval, já vai usando a lei da atração, a lei da atração para a gente cocriar. Já vou lá no triatrico, porque eu não vou ficar do outro lado, eu vou dizer assim, Ivete, eu vou subir. Carla Cristina veio aqui semana passada. Carla, eu vou no trio com você, vou fazer metade de transmissão lá, tu para 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 eu descer, que eu tenho que voltar. Eu fui no trio e Larissa, a gente foi para o trio esse ano. É isso, gente. É uma loucura. É isso. Porque, enfim, eu sou de Alagoas, né? Meu carnaval era, basicamente, bloco de rua. Eu passei carnaval em Salvador, em Olinda, no Recife. E aí, ou seja, eu gosto de tudo. Maravilha. Querida Michelle, daqui a pouco estamos chegando naquele momento fatídico. Aquele momento em que as vidas passadas ficam para trás, porque vamos focar no futuro. É só enrolação para a gente que já está perto de acabar mesmo. Mas eu quero saber uma coisa. Gente, eu queria mais duas horas. Queria mais duas horas? Então vamos lá, vamos lá. Ô, Michelle, vem aqui. A gente sempre está, assim, finalizando o papo com todo mundo com alguma coisa energética. Por exemplo, teve gente aqui que a gente meditou juntos, teve gente que fez visualização, teve gente que é da religião X, Y, Z, etc. Para a gente passar alguma coisa bacana para o pessoal. O que a gente poderia passar, assim, para todo mundo? Ou uma oração que você faz? Ou uma forma de lei da atração, de cocriar? Como é que a gente visualiza aquilo para dar certo? Para que todo mundo veja o outro lado do artista, do profissional, do jornalista, etc. Um lado mais sutil, um lado mais... Você, o que é que você... A gente pode pensar juntos? É... Talvez uma oração, uma meditação. Dentro da espiritualidade, dentro do que você faz, a gente pode falar algumas coisas. Para que você, que está aí numa situação meio complicada, meio difícil, saiba que é o seguinte, estamos aqui todos encarnados no mesmo barco. A gente está aqui, gente, porque a gente, a partir dessas dificuldades que surgem, a gente vence e evolui. A gente cresce. Estamos aqui para cada um entrar em contato com a sua missão, vivendo com felicidade, como o Michele falou, buscando sempre aquele entusiasmo no coração. Eu fiquei falando, falando, falando para você pensar em alguma coisa. Eu senti que você estava tentando me ajudar. Técnicas de jornalismo. A gente faz isso com entrevistados. Você sabia que, na época da faculdade, eu já mandei o assunto, na época da faculdade, eu estava em dúvida entre teatro e jornalismo. É, porque tem uma conexão muito perto. Tem uma coisa de conversar, de gostar de pessoas, de mostrar, de gostar de histórias. Então, tem uma conexão muito próxima às atividades. Eu seria só para pensar, mas vamos lá. Tem uma oração que eu sempre faço, e que eu aprendi durante os últimos anos, eu rezo algumas orações que eu aprendi na Igreja Católica, mas eu cada vez rezo menos essas orações. Eu converso mais. E eu acho que você falar com o coração, parar e falar com o coração, eu acho que é mais verdadeiro. E eu acho que você consegue se conectar melhor do que você só decorar. Mas eu pincelo um salmo sempre. Eu faço ele inteiro, ou repito pelo menos três vezes entre as minhas conversas com Deus, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque isso, se você pensar nisso assim, você tem Deus e nada vai te faltar, porque Ele te dá as ferramentas para você seguir. Ele vai te dar a ferramenta emocional, Ele vai te dar a ferramenta de trabalho, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar... E mesmo que você não tenha saúde, Ele vai te dar a ferramenta para você superar aquele momento, a perda de uma pessoa. Então, se você tiver Deus no seu coração, nada, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Independentemente do momento pelo qual você esteja passando, nada vai faltar. Eu acho que isso é... É, assim, a razão de você seguir. Como você falou, a gente está aqui para crescer. Então, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Obrigado por falar tudo isso. Obrigado por estar aqui. Muito, 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 muito obrigado, viu? Obrigada a você, meu amigo, querido. Eu recebo essa sua energia, assim, de forma muito positiva. Eu costumo falar isso, inclusive. Eu recebo essa sua energia, eu recebo essa sua gratidão. Eu recebo, porque é isso mesmo. É uma doação, a gente doa essa... Troca essa energia. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigada por você estar aqui também. Obrigada mesmo. Estamos encerrando o nosso Egito TV 2. Não acabou, não. Não acabou, não. É o seguinte, eu vou entregar aqui o mapa que a Evoluna preparou aqui para a Dona Michele, maravilhosa. O mapa astral, gente, lembrando que é exatamente a foto do céu no momento exato em que você nasceu. A partir daqui, um livrinho, 30 páginas de explicações sobre você, sobre a vida profissional, amorosa, financeira, espiritual, tudo o que você precisa para dar uma guinada na sua vida está aqui, eu confio muito, aqui no mapa astral da Evoluna. E agora ela vai chegar de uma vez por todas para ela. E eu não vou tomar da mão dela. Obrigado. Não, agora é meu, ninguém está presente. É tudo seu. E depois a gente vai conversar em off. Tá. Depois eu vou te mandar umas coisas via WhatsApp, para a gente conversar ainda. Depois a gente vai conversar. Tá. Mas agora de verdade eu estou encerrando. É, aí tem tudo. Depois você lê tudo direitinho. Gente, já estou curiosa. Já está curiosa. Obrigado de novo. Agora com outra pegada, mais animada. Fica com Deus. Ai, que Deus esteja com você. Que Deus esteja com vocês também. Gente, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Podia conversar até esses três anos. A gente vai gravar mais depois. A gente vai gravar mais. Vamos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Comentem aí. Mandem beijos. Comentem. Compartilhem. E aproveitem. Porque isso aqui é feito com muito amor para vocês. Com todo o nosso carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo Entreastros. Valeu, minha amiga. Beijo. Beijo.